Temos que procurar logo comida, eu já tô ficando com muita fome, o pessoal tá vindo aqui atrás e lá no fundo tem um alo, ele ainda não atacou a gente, mas eu até nem quero que ele ataque, eu espero que ele só fique assim de boa nos seguindo mesmo, vamos ter que atravessar aqui a água, a gente sobe ali e aí de repente lá em cima, talvez a gente consiga encontrar alguma comida, a fêmea aqui também tá vindo mais pra frente, temos que proteger o filhotinho, vamos atravessar aqui, bora, bora, bora. Acho que é por aqui, perfeito, aqui dá pé, dá pé, vamos lá, vem filhote, olha o alo ali atrás, já vou dar umas ameaçadinhas, vai pra lá bicho, sai daqui, olha ele vindo, olha ele vindo, vou dar mais uma ameaçada, aqui tá sinistro, sai pra lá, olha a rabada, se chegar muito perto já sabe, aí o filhote tá longe, bora, 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 vem fêmea, venha, nossa ele não vai parar de seguir, ele vai atacar, ele tá esperando o momento certo pra pegar o filhotinho, nossa, bora, é só ficar grudado aqui com o filhote que ele não vem, pelo menos eu acredito. Ih, rapaz, o dia que ele foi? Aí tá ali, ó, aí tá tentando, tá tentando, que vontade de dar só uma na cara dele, só pra ele se ligar, tô bem aqui do lado. Ah, será que eu acerto ele? Vai pra lá, bicho, para de seguir. Aí, eu que sou o líder, eu tenho que proteger, né, não preciso ficar lá na frente guiando, o pessoal sabe que a gente tem que ir pra lá. Ó, tem comida aqui, ó, tem comidinha aqui, ó, perfeito, nossa, seus gulosos comeram tudo, e o filhotinho, e eu, que bem que eu sou o líder, opa, ó que ele tentou, viu? Aproveitou que a gente tinha ido ali comer, ia tentar dar um ataque da oportunidade, mas não foi dessa vez. Tá, a fêmea tá lá atrás, enquanto isso eu vou tentar escoltar aqui o filhote, por uma comida, que até pra mim eu preciso. Tá, tô ficando com sede também. Aquela água ali embaixo, infelizmente, a gente não pode tomar, porque ela faz parte do mar. E vocês sabem que é salgada, e salgada a gente não pode tomar, né, galera? Agora tá com sede. Fica com mais sede, no caso. Deixa eu ver, peraí, peraí. Vamos localizar. E... Tá, tem comida ali, ó, perto do halo. É, a gente vai ter que ir. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o filhotinho comer primeiro, e aí depois a gente come. Porque eles têm que ter prioridade até. Ah não, sai pra lá. Quase peguei, quase. Quase. Vai ficar aqui junto, aí filhote, come. Isso aí. Devora a comida, filhote. Pra comer. Aí, agora eu vou dar umas mordidas, só pra eu não ficar com nada mesmo. Só pra encher um pouquinho. Olha ele vindo, olha ele vindo. Rapaz, é um filhote que ia pra cima. Até o filhote fica nervoso agora. Tá me tirando. Olha, ele tá aqui perto, ó. Ele tá em posição de bote agora. Vou tentar pegar ele. Vem, vem, vem. Agora, agora, agora. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Ah, fugiu. Você ainda está muito fraco. Ô, ele tá vindo. Ih, rapaz. Nossa, vai tomar. Tomou. Aí, boa. Ih, rapaz. O cara tomou duas lapadas na cara. Aí, ó. Isso aí. Vou enterrar ele. Bora enterrar, bora enterrar. Vamos enterrar ele aqui, ó. Eu estou no limite, Brasil. Toma essa. Muito bom. Isso aí, time. Muito bom, família. Perfeito. Agora que a gente conseguiu se livrar do Alossauro, a gente só vai dar uma seguidinha aqui na frente. Eu acho que tem um rio até. E aí, de repente, podemos até segui-lo e procurar um outro local para a gente fazer uma área dos ninhos. E tem uma família bem gigante, quem sabe. Pode ser, né? É claro. Aqui tem água. Bora, eu preciso. Ali tem comida também, ó. Eu acho que é, pelo menos. Aqui, ó. Achei. Vou dar um grito de alerta. Aí, muito bom, muito bom. Comidinha aqui. Aí, ó. Eu preciso comer. Desculpa aí, galera. Mas eu preciso. Tem que me alimentar. Fui feito para comer. Aí, ó. Pronto. Agora tomamos água. Ih. Perfeito. Desculpa aí, fêmea. Mas eu estava com muita fome. Mil perdões. Deve ter ficado bolado. O bom é que agora... Ah, ali tem mais comida, ó. Ah, menos mal. Isso aí, filhotinho. Derrabada na água, aí. Ela é perigosa. Eu estava olhando para o nosso filhote aqui. E ele até que está grande, olha. Caraca, o tamanho dele. Está quase do meu tamanho. Filhotinho aqui, ó. Criado a Biotônico Fontoura. É sinistro. Biotônico Fontoura. Ele está concordando também, ó. Até a fêmea. O que é isso, fêmea? Está ligando o motor aí? Ih, opa, opa. Olha só o que está descendo o rio. Um acro adulto ainda por cima. Tudo bem que a gente não precisa se preocupar porque... Ih, a fêmea já se levantou ameaçando. Tudo bem que a gente não precisa se preocupar porque tem a carcaça do alo ali. Se bem que ele tem que enxergar a carcaça. Ih, rapá. Lá está ela, ó. Eita, nossa. E agora? Como é que a gente faz? Pode trazer ele para cá, de repente. Tá, vou vir para cá tentar chamar atenção. Meio que lutar separado aqui. Se bem que eu acho que a minha família vai me seguir. Ih, rapá. Ah, eles estão me seguindo, velho. Eles não estão entendendo a estratégia. Tá, vamos ficar juntos. A união faz a força. Pode vir, então. Se quiser peitar, vem. Se quiser peitar, vem. Tem que cuidar para não dar rabada um no outro. Ó, um já deu rabada ali. O filhote já acertou a fêmea. Ó, o Acro está tentando. Ele dá uns botes. Desiste. Ó, de novo. Ih, qual pegou o filhote? Sai daí, filhote. Sai daí, filhote. Sai daí, sai daí. Toma. Ah, quase acertei. Ah, velho. Acho que eu dei rabada para o lugar de errado. É, a fêmea foi atrás dele. Beleza. Calma, calma, calma. Toma. Agora eu acertei. Agora eu acertei. Perfeito. Aí, toma mais uma. O filhote está onde? O filhote está bem ali. É, ele não vai tentar avançar por causa que a gente está conseguindo fazer uma barreira bem legal. Ó, desistiu. Ele desistiu, velho. E caiu ainda. Quase que ele caiu. Boa. Aquela rabada que a gente deu, mais as rabadas dos outros, deu certo. Isso aí, filhotinho. Caraca, deita aí, filhote. Está louco? Eu acho que ele está farejando. Ah, ele viu. Aí, ele viu a carcaça do halo. Muito bom, graças. Pelo menos assim, ele desiste de atacar a gente e fica comendo ali o alossauro, que demora bastante. Porque a carcaça do halo é demorada mesmo. Olha lá, está indo em direção a ela. Perfeito. Muito bom. O filhotinho que está nervoso. Esse aí foi criado no meio da guerra, né? Já começou sendo atacado por halo ali. Se bem que ele não nasceu ali, exatamente. Mas vocês entenderam. Aqui é adrenalina toda hora. Tá, vamos ficar deitados aqui recuperando. Aí, depois que passar o sangramento, de todo mundo, né? No caso, a gente segue viagem aqui, seguindo o riozinho até lá em cima. Onde o acro veio mesmo. Seis horas e meia depois. Pelo que parece, a fêmea agora já está melhor. Eu acho que ela se curou completamente. Nosso filhotinho aqui, ó. Como ele é filhote, ele se cura muito mais rápido. Eita, nossa. Estou me deixando para trás aqui. O que é isso? Espera aí, ó. Estou me deixando para trás. Estou indo, estou indo, estou indo. Perfeito. Muito bom. Tá, vamos seguir viagem aqui. A fêmea está vindo ali atrás. A gente tem que tentar conseguir localizar uma área dos ninhos. Como eu falei ali no começo do vídeo até. Então, tipo... Para a gente conseguir localizar algo, a gente vai ter que seguir viagem. Uma viagem sinistra. Aqui vocês viram que tinha pouca comida. Então, pelo que indica aí, não tem tanta boia para cá. Infelizmente. É verdade. Mais aquelas plantinhas pequenas mesmo. Pode ter uma ou outra. Olha aqui a fêmea. Eita, nossa. A fêmea está mesmo esquisita. Mas beleza, vamos continuar aqui. Eu vi que tinha uma plantinha aqui em cima. Vou dar um grito. Mas são poucas plantas desse tamanho. Tem mais aquelas pequenas mesmo. Então, aqui não é um bom local para a gente ficar. De fato, a gente precisa achar algum outro ambiente. Já que a gente quer começar mesmo uma família maior ainda. Tipo, uma massiva família. Precisamos de uma área maior. Felizmente, aquele acro também foi embora. Então, aqui acaba sendo um pouco seguro. Mas, como eu falei da escassez da comida, não é bom ficarmos. Temos que seguir adiante. Para cá. Eu não vou tomar água, porque tem bastante água no meio do caminho. Então, tipo... Se eu ficar com muita sede, eu tomo. Agora não preciso. Bora, galera. Bora! Ih, a outra está indo comer agora. O que é isso? Vambora! Vem? É, ela está vendo. Coitada, eu nem deixei ela comer. Mas ali na frente já tem mais uma boia. Eu acho que é. Será que é comida aquilo ali? Parece ser. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abração aos vocês. Lembrando que a gente só está aqui procurando mesmo o local para ficar. E aí a gente vai se estabelecer e já criar um... Se bem que aqui eu acho que... Peraí, tem mais comida ali na frente? De repente dá para ficar por aqui mesmo. Olha só. Aqui dá para ficar. É um lugar bonito até. Nem andamos tanto. Nossa jornada curtinha aí. Eu achei que ia ser sinistra, mas... Aqui parece que tem bastante comida. Já. Pelo menos está parecendo que tem bastante. Ali já tem uma folhinha. Mais para frente eu acho que eu estou vendo mais lá, ó. Olha lá, ó. Viu? Acho que dá para ficar por aqui mesmo. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e... Tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau.